E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem vindos a mais um vídeo E hoje galera estamos aqui com mais um vídeo de Skate 3 pra vocês E dando continuidade a nossa série aqui de Skate Sharp Pack Que é os mapas que a comunidade desenvolve e tá disponível aqui pra gente baixar Vamos aqui mostrar essa pista muito épica, muito foda que eu achei Que o nome dessa pista é Snowboard, galera É Snowboard e vocês já vão ver porque é o nome Snowboard, velho Deixa eu voltar aqui em cima É o seguinte, primeiro eu vou passar aqui reto só pra vocês darem uma olhada A pista é toda reta e é toda em formato de descida a pista Vou tentar pegar ali, não vou conseguir E aqui no final tem uma mega rampa aqui, ó Pra gente dar uma zoadinha aqui no estilo, velho E é muito top, né? Porque ela é toda inclinada essa pista Então você pode vir aqui, ó Você vai fazendo aqui uns corrimões aqui, ó Não, há muito nesse estilo aqui, ó Deixa eu tentar pegar esse aqui, ó Nossa, velho, que cagada que eu fui fazer, velho Que cagada, velho Nossa senhora, velho Então vamos aqui uns 5 minutos Novamente aqui E vamos fazer aqui um videozinho aqui Mostrando essa pista aí que a comunidade fez Que eu achei bem top, né? Não, velho Queria pegar esse corrimão ali E fora esses corrimões Tem essa daqui do lado também, ó Essas pistas aqui que dá pra gente fazer aqui uma zoada aqui, ó Muito louco, né? Nossa, cara Quis me abobar ali e já me fodi Nossa, velho Que loucura Que loucura, meu É louco Nossa, velho Você viu o que eu fiz? Deitei no skate E ainda virei um mortal, velho Puta que pariu, velho Lipão mais que profissa, velho Aí sim as mina pira na profissionalidade do Lipão, velho Meu Deus do céu Você viu ali, velho Deitei no skate Ainda fiz ali um mortalzinho ali Pá Nossa senhora Humilhei, velho Humilhei, velho Humilhei, velho Nossa mãe do céu Minha avó de bicicleta Não, só aquela manobrinha que eu fiz ali já valeu tudo, né, velho Vou até tentar fazer de novo aqui Mas não vai sair nem fudendo, velho Nem a pau não vai sair mais Nossa, agora caí de barriga aqui, velho Puta Não, não, não vou mais conseguir fazer, velho Nem a pau Vou deixar eu vir aqui do lado aqui Que esse aqui eu achei da hora, velho Nossa, muito top, hein Galera, se vocês me perguntarem aí Tua voz tá zoada, Lipão Tá meio zoada que eu tô gripado Eu acho que eu já falei nos vídeos que vocês viram aí nos outros dias, né Porque eu tô fazendo esses vídeos aí tudo no mesmo dia Que eu tô gripado, né Porque é o único tempo que eu tenho livre aqui E semana que vem eu acho que vai ser difícil eu fazer vídeos aí Porque eu tô com... Vou tá com bastante compromissos na faculdade Então vou ter que fazer hoje aqui uns vídeos pra deixar já programado aí no YouTube E vou fazer aqui mesmo gripado com a voz um pouco zoada Então se eu aparecer aí nos últimos vídeos aí com a voz meio zoada, meio gripada É porque você já sabe, né, velho Não é fácil essa vida de youtuber, né Mesmo estando zoado com a tua voz, meio estando meio doente Você tem que fazer aí os vídeos, né Eu vou tentar aqui virar o skate Ou alguém... Alguém às vezes aí pode nem perceber Que eu tô com a voz meio zoada Porque... Não tô com a voz tão zoada, né, velho Só um pouquinho aí mais albeiros Vou tentar pegar aqui, ó Nossa Eu curti, cara, essa pista aqui, velho Puta que pariu, velho Gostei muito mesmo Pra cacete Nossa, velho Tô fazendo cagada aqui Bate! Que coisa que eu fui fazer Agora eu vou pegar esse daqui que eu não tinha pegado ainda Vai, vai, vai Ah, não, cara Eu vou pegar aquele... Aquele último corrimão lá Eu vou sair aqui... Vou sair aqui já bem no estilo Ah, caralho Nossa, cara Tinha uma pedra no chão ali Só pode Nossa, cara Foi pouco ali Por pouco eu não pego Deixa eu voltar ali, então Tentar fazer aquela última manobra ali Pra... Pra encerrar tudo Cara, tá difícil pegar aquele corrimão verde ali Nossa, agora eu pensei que ia fazer sem... Sem precisar dar um flip nada Mas é difícil Bater um flipzinho aqui Nossa, velho Se eu não tivesse... Se o skate não tivesse girando Eu ia pegar aquela manobra ali Mas muito fácil, velho Muito fácil mesmo Agora vai, velho Corrimão difícil da porra, velho Ah, velho Desisto Bom, galera Então eu acho que é isso daí Vou ficar por aqui mesmo É... Um vídeo aqui de Skate 3 Mais um vídeo aí Mostrando aí o... A série do Skate Sharpack Que esse mapa aqui É a comunidade que faz, né? Eu acho que foi em 2010 Que o cara fez esse mapa aqui E achei bem top, né, velho Achei bem top mesmo É... Todo de... Todo de Sida, né? E só aqui no final Que vem essa rampa Bem estilosa E não é isso daí, então, galera Deixe seu like Clica ali no botão de gostei Que vai me ajudar muito mesmo E também adiciona o vídeo aos favoritos E não se esqueça de se inscrever no canal E não perder nenhum vídeo Agora vai, velho Foi... Ah... Moleque Essa daqui meti topzera, né? Depois de bastante tempo Tentando ali e conseguir Vamos mais uma aqui, então Já que estamos no... Já que estamos aquecidos Vamos mais uma aqui, então Pra finalizar tudo Mais uma, Lipão Mais uma, bicho Mais uma nessa aqui, vai Ah... Foi quase Bom, galera Então é isso daí Espero que vocês tenham gostado Já sabe, né? Deixe sua avaliação E no mais, isso daí Um abraço, Lipão E tchau, galera Fui!